A Rússia do Czar de Rússling, Sanyal! E seu oponente esta noite... A Rússia do Czar de Rússling é sempre o número 1! E aí pessoal, aqui é o Paloma, estou jogando as ranqueadas e enfrentando a Kuma! Essa jogada promete! Vamos ver como que esse Akuma joga... Se ele é o verdadeiro ou se ele é o Farofa! Ah, vai ficar aí com esse Hadouk? Toma aí meu agarrando o urso! Fica aí que eu terminei! Eita! Errou! Está se afastando, né? Ó... Vou te pegar aqui! Eita! Ah! Fica quieto! Eu ia fazer alguma coisa em cima! Fica aí nesse canto! Vai, morre logo! Para ganhar o Perfect! Que aí? Meu, tirou meu Perfect! E o cara... Olha só, eu não acredito! Puxa de... Ah! Está aí que ele não pegou! Ai meu Deus! Eu não acredito nisso! Puxa, virou... O cara virou meu jogo! Ai! Eu quero meus pontos de volta! Eita! Round 1! Fight! Agora você vai ver... Só com... Eita! Para! Não, eu tenho que ir na calma! Não posso ficar desesperada! Se eu vou perder de novo! Ajeitada aqui! Ah! Nossa! Eu não tenho tempo de fazer nada! Sou ruim hoje! Bora para cima! Isso não vai ficar assim não, tá? Então, você é o verdadeiro Akuma! Toma! Quem dá a garrão aqui sou eu! Sai! Para o que? Morre logo! Fugada! Seja você! Fica para lá! Eita! Fazendo passar vergonha no canal! Fá de zorro! Fica aí! Preciso ganhar essa! Calma! Vai! Segura todo meu poder! Akura! Oriá! Fica quieto! Não consegue, né? Vai! Morre logo! Tá até suando aqui! Você ganha! Agora é o desempate! Ai, ai! Os caras estão bons! Já com! O que vocês acham, gente? Ai! Eu não sei! Se é porque vai aumentando! A gente ganha e a gente perde! Essas ranqueadas! Muita atenção! Tá quieto! Cara! Não deixa eu fazer nada! Calma aí! Cadê? Ah! Parou! Né? Deve soltar a magia! Solta aí sua magia! Esqueceu! Fica lá! Morre logo! Ah, não! Eu não! Eu não! Ai, ai! Isso! Fiquei pulando! Cai bem! Queima do meu oriá! Eita! Olha! Só esperando a oportunidade! Esse Akuma tá esperto! Vai ficar assim, não? Ah, preciso fazer alguma coisa! Eita! Não! Putz! Não acredito nisso! Calma! Vai ficar só com esse P! Tá? P! P! Paloma! Dizou! Vamos ter calma aqui pra poder... O jeito pra agarrá-lo! Vai, vadia! Você já tá morto? Só mais um risco! Que a vitória é minha! Ah! Não vai querer virar o jogo de novo, não! Sai daqui! Quase que não saiu o golpe! Ai, ai! Ai, foi difícil! Mas consegui! E é isso aí, pessoal! Espero que vocês tenham gostado! Não deixem de se inscrever no canal! Comentar! Então, até mais! Tchau!